O que é proteína? É difícil recomendar para vocês alguma coisa sem analisar, mas se você for entrar nessa de pegar receitinha em outro lugar na internet, procure receitas que são low carb ao invés dessas proteicas. Vou deixar aqui alguns vídeos que eu achei que tem receitas realmente boas e que se alinham com a nossa nutrição. Apenas não exagerem e mantenham-se fiéis aos tamanhos das nossas porções. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma